1-Off. Compa Runga? Fácil. Escorre 4 números entre 0 para 9 e Raci Bobet. Saca 4 números de mesmo ordem e bota a gana 2.500 florim. Se bota 1-Off para 1 número, bota a gana 100 florim. Se bota 1-Off para 2 números, bota a gana 25 florim. Se bota 1-Off para 3 números, bota a gana 25 florim. E se bota 1-Off para 4 números, bota a gana 50 florim. Se bota 1-Off para 2 números, bota 1-Off para 2 números, bota 1-Off para 2 números, bota a gana 25 florim. Compa Runga? Bota 1-Off para 2 números, bota a gana 25 florim. Raspa y gana. Loto en Lotería de Aruba cambiando vida. Para más información visita nuestra página web o Facebook. Lstatut en Lotería de Aruba. LATUS o nosso representante de loto também é o controlador de cobiara nossa clava como disse que por mim é só o tempo a noite que a cata-lhe mais sempre o suerte no turno de casa por mim é bonito que deve ser para mim é o primeiro premio dito a cata-lhe vai ao noite que vai no lugar três segui vai no lugar quatro seguem a bolita que vai no lugar nove, o último bolita que vai no lugar oito, três, quatro, nove, oito seguem a bolita primeiro de cata-lhe vai no lugar que vai no lugar e de dois premio de cata-lhe número sete sete, o segundo bolita que vai no lugar dos, o último bolita que vai no lugar número sete, sete, dois, uno está aí com a mira e de dois premio de cata-lhe e de três premio de cata-lhe número cinco segundo bolita que vai no lugar número sete, sete, dois, zero o último bolita que vai no lugar número sete, cinco, dois, zero, tre, sete, viva e de três premio de cata-lhe o bem, a toda estante que vai na cata-lhe a bolita que vai no lugar que vai no lugar número nove segale a bolita que vai no lugar sete e o último bolita para a bolita que vai no lugar tres uno, nueve, sete, três essa aí está a bolita pra a bolita que vai no lugar segale a ou o último bolita que vai no lugar um forma vagana Número 5 2, segundo bolita para o número 1 e último bolita para o 1-off para o número 9 5, 2, 1, 9 1-off para o anoche esse dia para o nosso premio Zodiac nos assicurados de exames 0 Cinco, seguindo o golito, número 9 e última golita para Zodiac, número 8, 0598. Se está Zodiac para a noite, para completar o sorteio aqui, que vai nos servir a ciclo, que vai para a noite, finalizando o mestre do Zodiac, ciclo de a noite. Aplausos O número 2, está 4, 10, 12, 16, 21. Se a perna tem sorteio de mini-mega com o mega-plus, onde vai ganhar 775 mil farin, compra o teclado desde a wicaba para 7 farin para o teclado. Se você compra mini-mega só, vai ganhar 550 mil farin, e está custa 5 farin. Loto 5, aí vai ganhar 750 mil farin. Já sabra, você vai ganhar cada teclado de loto, está custa 4 farin só. Por que compra o teclado de sorte, desde a wicaba para a viva para o biel, continua a ter um pouco de mais grande, para a noite. Mas já dá anche isei, e aí era um loto de dia, o aro ganou, total de 139 mil farin, o teca felicitai e felizes ganadori, e nós estamos pegando 50 mil farin. Quello que dá aquele loto de dieta, com a turdíota, costava solamente 2 farin para o teclado, sorte na unito. Número 4, que vira F1. Mesa o litro até o leito de 10, siga de viajo para a número 21. Siguiente o litro, que vira número 23. Siga para o número 23, o último o litro, que se pode viajar para o dia e o noite, que vira número 24. Derivití a cinco números ganador para o noite, que vira número 4, número 21, 13, 23 e número 24 Mas para bem, se eu vou procurar Como eu ganho com o loto de dia a noite E o número de ganador está aparecendo Na hora da pantalha, pois eu vou procontrolar Vou ter que o loto de dia E o loto Sua campanha de fim de ano Aranca-sali, e aí o número de baixos Vou ganhar 10 mil florins Vou participar fácil Vou comprar duas combinações de números E mesmo um ticket de mini mega Mega plus of loto 5 E quando eu tenho que não ganar Vou participar de 10 mil florins de baixos Vou escrever o número Famos o número de telefone Atrás de cada ticket Vou depositar para qualquer revendedor de loto A campanha está até o 31 de dezembro E vai hoje de Januari Durante o sorteio de merdia Vou ganhar o absoluto de baixos Que ganha um total de 10 mil florins Vou ganhar o ganador de noite O loto de loteria de Aruba E também vou ganhar o deputado de Aruba Então se é invitado também para like Nos sirva Facebook Follow-nos sirva Twitter E para qualquer informação Visita nossa página web LotoAruba.com Um feliz anoite e até amanhã Um feliz anoite e até amanhã Um feliz anoite e até amanhã E vai receber o número de telefone E vai receber o número de telefone E vai receber o número de telefone Bota Gana G5 Florin E se bota 1 off Tur 4 número Bota Gana 50 Florin Tach Minobi Sabu Gana Onque bota 1 off E vai receber o número de telefone E vai receber o número de telefone Para promiviar Gold Rush, tem dois premios maiores de 100 mil florins. E essa é a notatura. Um record na premio cash, por parte com um total de 1 milhão, ponto 2 e de 60 mil florins. Pedi para o Gold Rush, 10 florins, raspa e ganha. E aqui com o Gold Rush. Loto, a loteria de Aruba, mudando vida. Para mais informações, visita nossa página web ou Facebook. Oh, você conta a ducha para viver? Like a Box Loto, a loteria de Aruba, viradoña de Bomezo Vida, Antona Pogusto. Loto, cambiando vida.